Música Música Ai, menino, vai ver quem é, ai meu Deus Menino, vai ver quem é, ai meu Deus Tá um cantador de reis, ai meu Deus Quem mandou foi São José, ai meu Deus Quem mandou foi São José, ai meu Deus Foi lá que eu achava e na porta, ai meu Deus Ela tinha mais de uma hora, ai meu Deus Ela tinha mais de uma hora, ai meu Deus Morado de lá de dentro, ai meu Deus Tem a dor de quem tá fora, ai meu Deus Tem a dor de quem tá fora, ai meu Deus E o galo cristal e serra, ai meu Deus E o leão pássaro é explodido, ai meu Deus E o leão pássaro é explodido, ai meu Deus Foi ele quem deu a nova, ai meu Deus Que Jesus era nascido, ai meu Deus E Jesus era nascido, ai meu Deus E até hoje ainda me lembra, ai meu Deus Até hoje ainda me lembra, ai meu Deus Entre noite de Natal, ai meu Deus Vinte e cinco de dezembro, ai meu Deus Vinte e cinco de dezembro, ai meu Deus Ai vinte e cinco de dezembro, ai meu Deus Não se deita em colchão, ai meu Deus Não se deita em colchão, ai meu Deus Conteitua em manjedouro, ai meu Deus Entre as palhinhas do chão, ai meu Deus Entre as palhinhas do chão, ai meu Deus Conta o nome do rei, ai meu Deus Que presente aqui está, ai meu Deus Que presente aqui está, ai meu Deus O primeiro é Melquio, ai meu Deus E Gaspar e Baltazar, ai meu Deus E Gaspar e Baltazar, ai meu Deus Vinte e cinco de dezembro, ai meu Deus Uma estrela separou, ai meu Deus Uma estrela separou, ai meu Deus O lindo nascimento, ai meu Deus E Jesus nosso Senhor, ai meu Deus E Jesus nosso Senhor, ai meu Deus Vamos agradecer, ai meu Deus Que vão lá pra santo rei, ai meu Deus Que vão lá pra santo rei, ai meu Deus Agradecer por esse ano, ai meu Deus Até em 2006, ai meu Deus Até em 2006, ai meu Deus